Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Desejo versus necessidade. Solução. Percepção sem escolha. Tem de ser assim. Quantas vezes você ouviu essas palavras ou as disse a si mesmo? A vida nos apresenta impasses. Queremos fazer algo, mas o caminho está impedido. Talvez alguém com um ego inflado diga, ou é do meu jeito ou não terá jeito. Mais frequentemente, duas pessoas se veem paralisadas porque não conseguem se comunicar. Em um extremo está a compulsão física, tal como as fobias. Tenho medo de fazer X. E as obsessões. Não consigo parar de pensar em Y. Parecem ser situações muito diferentes. Um marido que se recusa a ir a um terapeuta conjugal, obviamente não parece semelhante a alguém que tem fobia de altura, ou a uma pessoa, obsessivo-compulsiva, que lava as mãos a cada 20 minutos. Mas há um denominador comum. Cada um deles está encurralado entre o desejo e a necessidade. O resultado também é o mesmo. Eles já não são livres para escolher. Uma energia infinita é desperdiçada na tentativa de ultrapassar um impasse. Recorremos a mediadores, negociadores e juízes para decidir disputas. No entanto, o lado que perde sempre se sente prejudicado. O conflito pode ser resolvido na superfície, mas não abaixo dela. Frequentamos médicos e terapeutas na esperança de que algumas doenças possam ser diagnosticadas e tratadas. Nesse caso, ao menos, existe a chance de olhar mais profundamente. No entanto, o diagnóstico é, em geral, muito mais fácil de encontrar que o tratamento. O Prozac e os antidepressivos semelhantes já provaram ser eficazes em conter os sintomas de toque. Os transtornos obsessivo-compulsivo. Mas não na verdadeira cura da condição encoberta que volta se o paciente parar com a medicação. Contudo, não importa quanto você seja diplomático, o conflito entre o desejo e a necessidade não pode ser totalmente resolvido. A vida em si apresenta situações em que você não consegue obter o que quer. Nem todo mundo se casa com o homem ou a mulher de seus sonhos. O fracasso profissional é sempre uma possibilidade. Ganhar fica fora do alcance. Para um pessimista, há mais frustrações que satisfações inerentes à vida. Os sábios e guias de todas as tradições já viram que o desejo é frequentemente bloqueado. Então, é surpreendente que a tradição védica da Índia mal mencione resignação, paciência e sacrifício pessoal como virtudes. Em vez disso, a sabedoria mais profunda da Índia ensina que há um estado conhecido como percepção sem escolha. À primeira vista, parece sinônimo de desistir. Você não faz uma escolha. Abre mão de escolher um lado. Precisamos ser claros. A percepção sem escolha não tem a ver com abrir mão daquilo que se quer. Tem a ver com deixar de ser leal ao que o ego quer, em detrimento do que o universo quer. Com a percepção sem escolha, você deixa sua consciência tomar todas as decisões. Em outras palavras, aquilo que você quer também é a melhor coisa que pode querer. Em tal estado de consciência, segundo os antigos rishas, não há resistência nem de dentro nem de fora. É uma condição bem fluídica. Para a pessoa comum na Índia, estar no Dharma significa ter encontrado o trabalho certo e conseguir fazer a coisa correta com seu comportamento. Dharma é uma virtude ou um modo correto de viver. Em nível mais profundo, estar no Dharma significa que espiritualmente você está no caminho certo. Está seguindo os preceitos de sua religião e não está caindo em armadilhas ao longo do caminho. Mas nenhum desses estados resolve o conflito entre eu quero e eu preciso. O desejo e a necessidade continuam em guerra. Pode-se dizer que as pessoas retas se veem muito mais presas aos deveres e às obrigações que as pessoas comuns, já que todo tipo de religião faz muitas exigências na tentativa de restringir todo tipo de desejo. Somente a percepção sem escolha leva ao fim do conflito, porque quando você chega a esse nível de consciência, o que você quer é aquilo de que precisa, para seu bem e o bem do mundo inteiro. Nesse estado de consciência, ninguém precisa lhe dizer quais são as regras do Dharma. Em vez disso, você assimilou o Dharma. Você, de fato, vive o axioma. Não estou no mundo. O mundo está em mim. Manter tal estado exige crescimento pessoal dedicado, mas todos já passaram por momentos como os seguintes. Você fica descontraído. Há ausência de culpa e julgamento próprio. Você experimenta uma sensação de retidão. As condições externas não o bloqueiam. Outras pessoas colaboram sem oferecer resistência. Os frutos de suas ações são positivos. O desejo termina em um sentimento de realização e satisfação. Como você pode ver, essa é uma combinação especial de ingredientes. No entanto, quando alinha a força do Dharma, este é seu estado normal. Não é o bastante simplesmente obter o que se quer. Muita gente, com dinheiro e poder suficientes, pode satisfazer qualquer capricho sem muito esforço. Mas sentir-se satisfeito e realizado é muito mais raro. E, frequentemente, o exercício do poder e do dinheiro apenas inflama os desejos da pessoa, levando a insatisfações mais profundas. Você não pode satisfazer seu ego dando-lhe tudo o que ele quer, pois a única razão da existência do ego é acumular. Ele quer mais dinheiro, posses, status, amor, poder e assim por diante. O mecanismo é conservado e intocável. Ele funciona através de uma programação impossível de ser reescrita. Os desejos do ego são superficiais. Seu verdadeiro self é isento de ego. Você não está objetivando o ganho. Não teme a perda. Quando dá de si mesmo, não está secretamente calculando o que terá em retorno. Somos afortunados por haver outra forma de ver o mundo, não da perspectiva do ego, mas além dele, onde a plenitude existe. Conforme o domínio do ego vai enfraquecendo, ocorre uma fusão sutil do eu quero e do eu preciso. Agir como o Dharma, o desejo de Deus, o faria agir de maneira totalmente natural. Você está simplesmente sendo você mesmo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.